Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus! Aqui é Senhor em Cristo, presbítero em João José Ivan, da Bíblia da Zertude. Eu quero vos ler um salmo de fé e de esperança para a tua vida, para o teu coração. Salmo de número 100, que nos diz Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com o cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pássaro. Entrai pelas portas deles com louvor e em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é eterno e eterna na sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. Seja abençoado pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da leitura da palavra de Deus. Fica firme, permaneça constante, creia na vitória, creia no poder que é no nome de Jesus. Um abraço, seu irmão, seu irmão José Ivan, compartilha com a tua família. Fica com salmo de número 100. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Amor!